Tá de noite, mas não dá nada não. Vamos fazer o evento sazonal aqui. A gente vai pegar o Salem e o Alfa Romeo 155, que é um carro top. Eu tenho a versão dele de velocidade, que é monstra, dá bem, até nem tração traseira. E eu tenho a versão desse Alfa 155, com mais uma nobra pra você que tá começando agora no jogo e vai conseguir ganhar a corrida. Esse carro é lendário, lendário, top. Antes da gente começar aqui, vamos ver o que tem na loja do Forzatom, né? Olha o Toyota GT86, top carro tração traseira. Eu tenho uma tração às quatro rodas desse carro aqui também, que é um carro bom. Tração traseira é apelão, não é fácil de segurar. Esse carro aqui só é bom no modo campanha, eu não gostei desse carro não, tá? Eu focaria em pegar o GT86, esse carro aqui eu deixaria pra lá, eu pegaria ele num evento sazonal. Melhor não ficar gastando seus pontos à toa. Gente, vamos fazer esse aqui, que é o mais fácil de tirar uma foto. Tire uma foto de qualquer Aston Martin nas pedras em pé. Ah, eu sei onde é que ficam essas pedras em pé. Se eu não me engano, ela fica... Deixa eu ativar aqui só os eventos sazonais, gente, pra gente não ficar confuso aqui. Elas ficam perto de Astinol. Muito obrigado, Maverick, pelo Prime, cara. Muito obrigado por ajudar o canal aí, mano. Graças a pessoas como você e a galera que nos acompanha aqui, que a gente mantém o nosso serviço aqui a mil grau. Eu acredito que essas pedrinhas, elas ficam aqui perto de Astinol, não é, gente? Tá vendo esse aqui? Bem no meio do mapa do circuito de Astinol, é aqui que ficam as pedras. Tá vendo que tem um desenhinho? É bem nesse meio aqui. Tem um circuito de Astinol aqui, aí no meio aqui tem as pedras em pé. Ali. Ah não, criançada aqui já tô... Ô, velho, meu Deus do céu. Ei! É bem aqui, gente. Deixa eu tirar a foto aqui. Vamos lá, vamos lá. Pronto. Maravilhoso. Maravilhoso. Beleza, gente, já tiramos as fotos. Agora, isso aqui é online, exibição. Vamos fazer a exibição aqui, ó. Bora entrar aqui nesse evento de exibição aqui. Ó, bora lá. Caminhonetão. Não é caminhoneta de boa, né? Mas parece que essa aqui tá na S1, hein? Deixa eu ver. Não, esse aqui não é V8, não. Esse som aqui não é de V8, não. Que caminhonetão é essa aqui? Pô, eu fiquei sabendo que lá no México é igual aqui no Brasil, gente. Só tem SUV. Não, o carro vai me atropelar, o bichão. Quase. Fiquei sabendo que lá no México só tem SUV. Que que é isso? Pelo amor de Deus. Acho que lá deve ter o novo Golf, né? Será que foi pro México o novo Golf? Ou ele ficou aqui no Brasil? Que silveirado. Caminhonete é legal, mas não é minha vibe, não. Moça, eu andei... Eu andei 900km numa Hilux. Meu amigo. Mano, nunca mais eu ando no banco de trás de Hilux. Nunca mais. 900km. Eu quase morri, velho. Meu Deus do céu. Nossa. Horrível. Horrível. Esse bicho vai me atropelar, né? Deixa ele embora. Vai me atropelar não. Vai me empurrar pra fora. Esse bicho tá lento. O meu carro tá muito rápido. Agora eu tô achando que ele tá rápido. Caraca, que sorte, mano. Achei que não ia dar. Show de bola. Evento concluído. Esse que é o mais easy, né? Mas ele também só ganha o super surteio. Qual que é o próximo agora? Vamos fazer aqui os três fáceis aqui também. Que é a placa de perigo aqui. A gente tem que saltar 205 metros. Tranquilidade. Vamos vim daqui logo, ó. Será que esse carro consegue? Você quer que faça um vídeo rodando as roletas? Ah, não sei se a galera vai gostar, não. Vem alguma coisa do Fosetom. 205 metros. Ó, deu certo. Esse carro aqui é o Aston Martin. Não, qualquer carro consegue fazer aquilo ali, né? Esse Aston aqui tá compartilhado a tunagem. Qual que é o próximo aqui? Vamos à área de velocidade. Aqui tem que passar com a média de 138 km por hora, né? Então vamos vim daqui, ó. Daqui. Ô, Cruz! Muito obrigado pelo Prime aí, meu querido. Muito obrigado mesmo, viu? Caraca. Só um minutinho. Deixa eu fazer aqui com o nosso querido Porsche Cayman. Vai, vai, vai. 149. Esse aqui, gente, é o Porsche Cayman 2015 GTS. Você só encontra esse carro aqui no leilão. Carro top no inverno. Você pode testar com outro carro aqui, tá? Porque esse aqui tá muito fácil. Essa área de velocidade aqui. Vamos ver esse aqui, que é um radar de velocidade. Tem que passar aqui a 338. Ah, beleza. Então eu vou vim daqui, ó. 338. O Rimac... Pois é, pessoal. Não tem Rimac. O pessoal não tem o Rimac. Rimac é um carro que... Sempre aparece um jogador novo que... Ah, e esse tal de evento sazonal, entendeu? O cara nunca fez. É o cara... Acaba se interessando. Às vezes o cara não tem, né? 360. Essa Ferrari aqui, ela tá lá no backstage, gente. É, agora são as corridas, né? São as corridas. Vamos fazer essa corrida aqui primeiro pra pegar o Zenvo. S2, vamos lá. Bora lá. Vamos entrar aqui nesse evento. Solo. São três corridas, tá vendo? Dessa categoria aqui. Se entrar numa categoria diferente, vai cancelar o progresso dessa categoria aqui, tá bom? Pois é, gente. Tem o Agera 2011 pra vocês, que é o mais barato. Tem o CCGT, que é top. Tem o CCX, que é mais difícil de encontrar. Eu vou compartilhar o Agera também e as outras tunagens. Bora, gente. A tunagem tá compartilhada. Leva esse carro pro modo online não, viu? Não tem V12. Se tivesse V12, dava pra arriscar. E não acelera demais, não. Freia antes, velho. Freia antes. Os caras freiam muito em cima. Tem que frear antes, pô. Vê aqui, ó. Freou antes, ó. Solta, deixa o carro entrar na curva e vai. Não esquece de reduzir a margem. Esse carro aqui é bom sair de terceiro, ó. Sentiu que o carro tá saindo pra fora? Alivia o acelerador, né, Zé? Alivia o acelerador. Ah, minha sobrinha tá gritando ali. Passei do limite. Ele não tem aderência suficiente. Vai ver minha sobrinha chorando, né? Oh, meu Deus do céu. Que zé! Não, só quer ficar no celular, velho. Tem cinco anos de idade. Só quer ficar no celular. É um tal de Poucoiô. Poucoiô. E uns bagulho aí. Aí, quando eu tomo o celular, parece que liga a sirene da escola. Lembra da sirene da escola? Na hora do recreio? Nossa. Nessa pegada. Bora. Rapaz, esse carro é bonito, mano. Ele tinha que ter aderência, velho. Ele não tem aderência, mano. Se você acelerar demais aqui, você vai bater igual eu bati lá. No começo. É bonito, né? Evento concluído. Ganhamos o Zembo. TSR-S. Ó, gente. Já fizemos 50% aqui. Ué, já ganhamos o carro. Já ganhamos o sala, hein? Caraca. Fizemos 50% já. Então, tá bom. Vamos fazer aqui esse outro aqui pra gente pegar o disco, né? Corrida S2. Vamos lá. Corrida de rua. Bora entrar aqui nesse evento aqui. Solo. Olha. Temos aqui o Apolo. É um carro bom na chuva, né? Parece que vai chover nesse evento. Vulcan. Divo. Excelente carro na chuva. Esse Vulcan aqui, edição Forza, pra mim é o melhor. Assim, comparado com o Vulcan normal. Temos o CCGT, que é excelente na chuva. Temos aqui Diablo GTR, que com pneu de Rally é top na chuva também, tá? Eu vou de Divo, cara. Vou falar pra vocês. Eu acho que as placas de vídeo não vão baixar o preço tão cedo. Tu tem a turn da A1512? Eu acho que eu não fiz ainda não. Vou fazer hoje à noite. Porque é um carro mais pra campanha, né? É um carro mais de campanha. Esse carro aqui é bom na chuva, cara. Chuva S2. Vixe, os caras foram tudo lá pra Disney. Bora. Pois é, mano. Eu montei um PCzinho lá na... E eu boto... Esse... Esse... Eu montei o PC. Nas peças. E ele roda o... Forza. Depois eu vou fazer um vídeo montando... O quê? Ah, alguém resgatou alguma coisa lá, né? Resgatou música. Eu vou colocar outra pasta de música lá na... Na nossa lojinha, tá? Pra galera resgatar. Vou botar outra. Tem duas pastas lá no total de 80. Eu quero levar mais 40. Aí o cara esse ano aí... Vai ter música eletrônica aí pra fazer... Festa de ano novo. Eu tenho um monte de amigo que é DJ. E eles me dão um monte de música. É tudo a música atual, velho. Parece que já tá rolando... Algumas festinhas em bares. Porque eu vi um amigo meu, DJ... Já tava todo feliz que eu tava fazendo festa. Festa entre aspas, né? No bar o pessoal fica sentado... E puxando o som. Bora, bora. Tive uma ideia de vídeo. Tive uma ideia de vídeo. No... Tive uma ideia. Obrigado, Elzus. Obrigado, Elzus. Boa tarde, Muka. Tamo sempre ai. Donatello. Donatello. Eu não sou Donatello, não. Depois da... Todo mundo vai ficar me chamando de Donatello. Ó, evento concluído. Concluímos aqui o evento. Ganhamos aqui o... O Jesco. Bora aqui pro próximo evento aqui. Agora a gente vai pegar a Enzo. Um carro que a galera gosta de correr na S1 com esse carro, velho. Bora entrar aqui nesse evento aqui. De Ferrari S1. São três corridas. As três corridas tem que participar com essa categoria de carro aqui, que são Ferraris, tá? Tem todas essas opções aqui de carros pra você fazer esse evento, tá? Eu vou de 458. Essa aqui tem pneu de rali, tá? Mas eu vou querer ir de 458 Itália. Bora jogar aqui, rapaz. De boa. Tornagem compartilhada. Salve, trem! Salve pra todo mundo aí. Dá live, meu Deus do céu! Segura essa ferra. Essa bicha é boa, viu? No modo on-line. Não era live, family friends. Isso, live family friend. Ela mesmo. Aí ela. Bora. Esse carro é bom. Esse carro é bom. Até com o aerofólio do Forza não ficou tão feio nele, não. Mas eu prefiro sem. Será que o pessoal do Forza me ouviu, velho? O que eu sempre falo. É, tipo assim, pode até ter esse aerofólio aqui, mas coloca outras opções diferentes que tem a mesma física desse aqui. Luta é bom pra dar conselho, mas chegar na ferro, você não quer me. Chegar na ferro? Rapaz, eu só vou... Eu só vou assumir a ferro no dia que a gente tiver cara a cara. Não vou chegar na mulher pela internet, não. Tem que chegar cara a cara. Oxe. Não, eu vou lá em São Paulo. Vou lá e nós ver isso aí. Esse negócio de namoro na internet aí não dá não. Não dá certo, não. Bora. Essa curva aqui, ela... Agora a moda é falar, meteu essa. Nossa, ele meteu essa. Ah, não, gente. Esse cara é engraçado demais. Show de bola. Evento concluído. Ferrari Enzo. Ah, esqueci de falar do carro. Meu Deus do céu. Opa, completamos aqui. Fizemos aqui, gente, 80% aqui. Já levamos aqui o Nissan Pursa e o passe do backstage. Beleza, concluímos aqui todas as corridas. Já pegamos aqui a Ferrari Enzo. As corridas aqui, os desafios estão todos prontos. Agora a gente vai fazer o Forza Tom. Adquire pilote qualquer carro de pista. Vamos ver aqui, gente. Trocar de carro. Y para a gente ver a categoria. Carro de pista. Deixa eu ver. Aqui, carros de pista. Deixa eu ver se tem algum interessante aqui. Ah, temos aqui. Temos um Backmono. Temos a M3 GTR. Temos o Camaro. Olha, temos Viper. Legal, mano. Tem muito carro legal, tá vendo? Eu vou pegar o Backmono. Vou pegar o Backmono. Show de bola. Pegamos aqui o Backmono e completou aqui. Aqui, gente. Aqui, gente. O próximo. Ganhe 12 estrelas no total em área de velocidade com o seu carro. Ah, 12 estrelas no total em uma área de velocidade. Não falou qual que é a área. Então, a gente pode pegar qualquer uma, tá? Deixa eu ativar tudo aqui. Tem essa área de velocidade aqui que é muito fácil, tá? E esse carro é excelente de manobra. Então, com certeza, vai dar pra fazer 3 estrelas, né? Aí é 3 vezes 4, 12, né? Aí é só fazer 3 vezes. Eu fiz supletivo. Você parece burro. Ei, mas é burro. Nunca vi uma pessoa burra desse jeito, cara. Eu errei. Vi, eu errei as contas. Não, pera aí. Eu tenho que fazer 4 vezes, né? Puts, não, gente. Desculpa aí. É, eu tenho que fazer 4 vezes. Nunca lembra que eu te falei no Insta que meu Forza tava doidão. Então, agora ganhei uma Diablo GTR e uma Ferrari 250TR no sezonal. Que isso, rapaz. Você tá com muita sorte. Beleza, gente. Tem que fazer 4 vezes, né? Ah, concluiu. Concluímos já. Beleza. Easy, easy. Deixa eu ver o próximo aqui. É o que, gente? Ganhar uma pontuação de habilidades no total de 1 milhão. Então, eu tenho que fazer habilidades e ganhar um total de 1 milhão, né? Eu acho que a BMW... Eu acho que lá no Drift é melhor. Carro de pista. A BMW, eu acho que... Eu acho que a BMW é mais arisca, né? Eu acho que lá no Drift... É, eu acho que Drift é melhor. E eu vou lá pra área de Drift. Deixa eu tirar aqui tudo aqui. Lá no aeroporto, né? Cadê? Aqui, ó. Como é que é? Ativa as habilidades do carro para dar mais pontos. Ah, tá. Deixa eu... Eu vou com esse carro aqui, né? Vamos ativar aqui as... Tem como ativar aqui mais habilidades para ele? Eu vou ativar aqui. Vou ativar. Conseguimos, gente. Conseguimos aqui fazer com a BMW. Essa aqui é a M3 GTR. Tem que vir aqui, ó. E nas maestrias. Eu desativei aqui a maestria para dar mais habilidades, né? Vezes 6. Deixa eu ver o próximo aqui. O último. Vem ser 3 eventos de circuito de estrada. Ah, com seu carro de pista. Ó, com o carro selecionado da nossa categoria aqui do Forza Tom, vamos entrar aqui no circuito solo. É, criar um projeto, né? Aí eu vou... Ah, já tem aqui um Track Toys, só que tá com 10 voltas, né? Então eu vou... Pode ser a categoria do nosso carro. É, classe S2, né? Que é o carro que eu estou. Aqui eu vou colocar apenas uma volta. Aí aqui você pode escolher o clima do jeito que você quer. E eu vou colocar o nível mais fácil, né? Porque é uma volta só. E a gente só precisa ganhar. Beleza? Ó lá. Bora. Eu vou diminuir a dificuldade aqui, né? Pra ficar bem fácil. Pra gente terminar isso aqui logo. Aí, tipo assim. Tem que fazer 3 vezes. 3 vezes corrida de circuito. Sai da frente. Beleza. Essa pista aqui eu escolhi ela porque ela é a menor, né? Menor pista que tem no jogo. Esse carro aqui é ótimo. Então... É um carro excelente de manobra numa pista dessa. Tem a Lotto GT1 também, né? A Lotto GT1 também é excelente de manobra. Ela também consegue fazer isso aqui facilmente. Beleza. 3 vezes. Boa tarde, Mar. Tudo bom, Mar? Tá falando que a gente completou, né? Porque tá aqui, ó. Lista de reprodução completa. Vamos lá. 80%. Show de bola. Minha meta. Ganhamos esse carro. É apelão demais, velho. Gente, completamos tudo aqui, tá? Agora esperar o próximo update. Fizemos tudo aqui. Muito fácil isso aqui, viu? Muito fácil. Isso é o carro top, mano. O que nós temos no Super 7? Peugeot 205 FE. Cara, esse carro aqui não tancou nada no jogo. Só pra colecionar mesmo. Não animo de fazer isso aqui pra pegar esse carro. Eu, que já tenho um carro. Agora quem tá começando, né? Compensa. Isso aqui é muito fácil. Vamos ver o que que tem aqui no backstage. Vamos ver o que que tem aqui nos bastidores. Ó. Ah, fi. Agora, mano. Agora os eventos sazonais vai ficar fácil demais, velho. Nossa, Rimac. Véi, tem que ganhar. Não é possível. Agora os caras vão... Não, Rimac tem que ter. Nossa, top. Eu fiz o vídeo falando dos carros que compensam pegar aqui. Já tá no canal aí, gente. Dá uma olhada depois. Show de bola. Terminamos o evento sazonal, galera. Beleza. Top. Top.